Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e essa é mais uma edição do quadro Radar Interestadual. No último Renovação de Frota, eu comentei com vocês sobre o vídeo de hoje, que ele ia ter muita novidade. Tinha tanta novidade que enquanto eu fazia o vídeo, a NTT foi liberando mais linhas para essas empresas, então não pude publicar o vídeo na terça como prometido e vim publicar só hoje, porque eu tinha que pesquisar os trajetos dessas linhas e atualizar o quadro, porque enquanto eu fazia o quadro, a NTT continuou liberando mais linhas, inclusive já tem mais um próximo quadro para vir com mais linhas, a NTT está liberando bastante linha nesse começo de ano, tem bastante empresa nova entrando no transporte interestadual. Hoje então a gente vai conhecer as novidades que rolaram nesses últimos 15, 20 dias em termos de autorização de linhas para a NTT. Tem duas empresas que vão se destacar bastante no vídeo de hoje, elas vão ampliar a área de atuação delas, começar a atender mais estados, o que é muito legal. Então solta a vieta do canal e na volta vamos com mais uma edição do Radar Interestadual, vamos conhecer as novidades em termos de criação de linhas e ver para onde que essas empresas vão começar a viajar agora. Primeira empresa que vamos falar hoje aqui no quadro Radar Interestadual é da Expresso Adamantina. A Expresso Adamantina ganhou uma série de autorizações da NTT, algumas para operar mercados bem interessantes. Tem uma linha dela que havia sido excluída, havia sido cancelada pela própria NTT, mas a Expresso Adamantina conseguiu a autorização, conseguiu reverter e essa linha foi autorizada de volta. Então vamos aí às novidades que temos para a Expresso Adamantina. A Expresso Adamantina recebeu então autorização para implantar a linha 089450, linha de São Paulo para Curitiba. Essa linha irá atender as cidades de São Paulo, Osasco, Embu das Artes e Curitiba. Expresso Adamantina também conseguiu a autorização para implantar a linha 089451, linha de São Paulo para Porto Alegre. Essa linha irá atender as cidades de São Paulo, Osasco, Embu das Artes, Curitiba, Joinville, Barra Velha, Itajaí, Balinhário Camboriú, Florianópolis, Imbituba, Laguna, Tubarão, Criciúma e Porto Alegre. Expresso Adamantina também recebeu a autorização da NTT para implantar a linha 089452, linha de São Paulo para Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Essa linha irá atender as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, João Monlevade, Ipatinga, Governador Valadares e Teófilo Ottoni. Expresso Adamantina também conseguiu a autorização para voltar a operar a linha 129630, linha de Goiânia para Porto Alegre, que chegou a operar por alguns dias em 2023, mas essa linha acabou sendo cancelada pela NTT. A Expresso Adamantina conseguiu a autorização para voltar a operar essa linha. A linha Goiânia-Porto Alegre irá atender as cidades de Goiânia, Itumbiara, Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, Osasco, Embu das Artes, Curitiba, Joinville, Barra Velha, Itajaí, Balinhário Camboriú, Florianópolis, Imbituba, Laguna, Tubarão, Criciúma e Porto Alegre. A Adamantina também conseguiu a autorização para implantar a linha 129631, linha de Goiânia para São Paulo. Essa linha irá atender as cidades de Goiânia, Itumbiara, Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo. A Expresso Adamantina também conseguiu a autorização para implantar a linha 169113, linha de Florianópolis em Santa Catarina para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É a primeira linha da empresa que tem origem e destino na região sul. Essa linha irá atender as cidades de Florianópolis, Imbituba, Laguna, Tubarão, Criciúma e Porto Alegre. Nossa próxima informação que vamos divulgar aqui no quadro é da empresa Expresso Diamante. Essa empresa é nova no cenário interestadual, é a primeira linha que ela está recebendo autorização para fazer. Ela recebeu a autorização então da NTT para implantar a linha 120763, linha de Anápolis em Goiás para Florianópolis em Santa Catarina. Essa linha tem uma curiosidade muito interessante. Eu acho que algumas pessoas vão perceber já essa curiosidade quando eu falar a lista de cidades que essa linha vai atender. Mas se vocês não perceberem, eu vou comentar isso aqui no final da lista aí. Mas vamos lá. Essa linha vai atender as cidades de Anápolis, Goiânia, Senador Canedo, Caldas Novas, Corumbaíba, Araguari, Uberlândia e Uberaba, Conceição das Alagoas, Ribeirão Preto, Porto Ferreira, Limeira, Americana, Campinas, Valinhos, Jundiaí, Osasco, Barueli, Itabuão da Serra, Curitiba, São José dos Pinhais, Joinville, Araquari, Penha, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Velho, Biguassu, São José em Santa Catarina e por último, mas não menos importante, Florianópolis. Qual que é a curiosidade que tem nessa linha? Essa linha tem de algumas cidades, como Barueri, Itabuão da Serra, por exemplo, que eu, pelo menos, desconheço que essas cidades tenham rodoviária. E aí eu fico na curiosidade para saber aonde que essa empresa vai realizar os embarques nessas cidades, uma vez que essas cidades não possuem um terminal rodoviário. A menos que, desde que eu me mudei de São Paulo, tenham construído uma rodoviária lá em Barueri, eu não fiquei sabendo, tenham construído uma rodoviária Itabuão da Serra, eu não fiquei sabendo. Mas, pelo menos, eu desconheço a presença de rodoviárias nessas cidades. Agora vamos falar aí da empresa Janjoy. A Janjoy conseguiu a autorização para fazer duas linhas importantes, linhas passando por cidades grandes, por mercados interessantes. Inclusive, tem uma linha aqui que eu gostei bastante da Janjoy. A Janjoy recebeu, então, a autorização da NTT para implantar a linha 050346, linha de Ilhéus, na Bahia, para Osasco, em São Paulo. Essa linha é uma linha que, provavelmente, eu vou viajar um dia nela. Porque ela atende quatro cidades que são muito importantes para mim. Essa linha, ela começa em Osasco, que é onde eu morei a vida toda. Ela passa aqui em Muitos Claros, que é onde eu moro hoje. Ela passa em Itabuna, que é a cidade onde eu nasci. E ela termina em Ilhéus, que é a cidade onde eu mais passo minhas férias, né? Porque eu tenho muitos parentes que moram em Ilhéus. Então, provavelmente, algum dia vocês vão me ver viajando nessa linha aí da Janjoy. Falando aqui da lista de cidades que essa linha irá atender, ela vai começar, então, em Osasco. Ela vai passar por Guarulhos, Mariporã, Atibaia, Bragança Paulista, Extrema, Cambuí, Pouso Alegre, Betim, Belo Horizonte, Sete Lagoas, Montes Claros, Francisco Sá, Itambé, Ibecaraí, Itabuna e termina lá em Ilhéus, na Bahia. Outra linha que a Janjoy também conseguiu a utilização para fazer é a linha 050345, linha de Salvador, na Bahia, para Timão, no Maranhão. Essa linha irá atender as cidades de Salvador, Riachão do Jacuípe, Gavião, Ponto Novo, Chaguarari, Juazeiro, Petrolina, Picos, Teresina e Timão. Outra empresa nova que conseguiu autorização para a sua primeira linha interestadual, a empresa VIP Brasil. Ela conseguiu autorização na NTT para implantar a linha 120767, linha de Pirinópolis, no estado de Goiás, para São Paulo. Essa linha irá atender as cidades de Pirinópolis, Anápolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Morrinhos e Tumbiara, Uberlândia, Uberaba, Franca, Itirapuã, São Tomás de Aquino, Itamogi, Arceburgo, Campinas, Guarulhos, São Paulo, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo. Então, embora o título da linha seja Pirinópolis-São Paulo, na prática ela vai ser Pirinópolis para São Bernardo do Campo. Isso, claro, se ela começar e terminar nas cidades que estão listadas aqui. Agora a gente vai ter uma sequência de linhas da Expresso São Luís. A Expresso São Luís conseguiu autorização para implantar um monte de linhas novas e eu vou listar elas aqui na sequência para vocês. Primeira linha que a Expresso São Luís conseguiu autorização para implantar. Linha 059626, linha de Salvador, na Bahia, para Recife, no Pernambuco. Se eu não me engano, é a primeira linha que a Expresso São Luís tem, cuja origem e destino são no Nordeste, o que vai obrigar a empresa a ter algum tipo de estrutura lá nessa região. Essa linha irá atender as cidades de Salvador, Estância, Aracaju, Propriá, Arapiraca, São Miguel dos Campos, Maceió, Caruaru e Recife. A Expresso São Luís também conseguiu autorização para implantar a linha 119591, linha de Sinop, no Mato Grosso, para São Paulo. Essa linha vai atender as cidades de Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nobres, Rosário Oeste, Jangada, Várzea Grande, Cuiabá, Jaciara, Rondonópolis, Coxim, São Gabriel do Oeste, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Bataguaçu, Presidente Venceslau, Presidente Prudente, Assis, Ourinhos e Tapetininga, Sorocaba, Osasco e São Paulo. Então nessa linha tem uma série de cidades que não tinha nenhum ônibus da São Luís que passava antes. A São Luís não atendia cidades de Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Assis, Sorocaba. Então essa empresa vai ser novidade aí nessas cidades. Expresso São Luís também conseguiu autorização para implantar a linha 119592, linha de Sinop, no Mato Grosso, para Natal, no Rio Grande do Norte. Eu me recuso a ler todas as sessões dessa linha, todas as cidades que ela entra. Deve ter umas 60 cidades que essa linha para. Mas para não ficar vago aqui, eu vou citar só as capitais que a linha Sinop para Natal vai operar. Então essa linha vai começar em Sinop, ela vai atender as capitais Cuiabá, Goiânia, Brasília, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal. A Expresso São Luís não tinha nenhuma linha para os estados do Rio Grande do Norte. E se eu não me engano, ela também não operava ainda na Paraíba. Acho que ela não tinha linha até João Pessoa. Antigamente, então, são mais dois estados aí onde a Expresso São Luís será uma novidade. As pessoas desses estados não tinham linhas da Expresso São Luís por lá. A Expresso São Luís também recebeu autorização para implantar a linha 129626, linha de Goiânia, para São Paulo. Essa linha irá atender as cidades de Goiânia, Itumbiara, Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo. Eu tenho uma opinião interessante a respeito da linha Goiânia-São Paulo. Eu acho que vai haver um dia que essa linha vai ficar meio que saturada. Tem muita empresa fazendo Goiânia para São Paulo, cara. E a coisa de 10, 12 anos atrás, a única opção que você tinha para viajar de São Paulo para Goiânia era a Nacional Expresso. Hoje em dia deve ter quase 10, 12 empresas fazendo São Paulo-Goiânia. Eu não sei como é que pode ter tanta demanda para ser distribuída entre tantas empresas. Eu acho que esse mercado vai acabar ficando saturado. Ou então essas empresas vão começar a viver de vender só as sessões. Vender Goiânia-Uberlândia, Uberlândia-Riberão Preto, São Paulo-Uberlândia. Enfim, aproveitar as cidades por onde a linha passa. Expressão Luiz também recebeu autorização para implantar a linha 110090, linha de Rondonópolis, no Mato Grosso, para Brasília, no Distrito Federal. Essa linha irá atender as cidades de Rondonópolis, Alto Garças, Alto Araguaia, Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Jatai, Rio Verde, Goiânia, Anápolis e Brasília. Outra linha que a Expressão Luiz recebeu autorização para fazer, linha 119590, linha de Juína, no Mato Grosso, para Brasília, no Distrito Federal. A Expressão Luiz vai atender as cidades de Juína, Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Cuiabá, Jaceara, Rondonópolis, Alto Garças, Alto Araguaia, Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Jatai, Rio Verde, Goiânia, Anápolis e Brasília. A última linha que a Expressão Luiz recebeu autorização para fazer é a linha mais curtinha dessas aqui que tem para divulgar, que é uma linha entre Brasília e Quirinópolis, que é uma cidade que fica em Goiás. Código dessa linha 129627. Essa linha irá atender a cidade de Brasília, Anápolis, Goiânia, Indiara, Acreúna, Santa Helena de Goiás e Quirinópolis, que é onde ela será finalizada. Bom, galera, chegamos ao fim dessa edição do Radar Interestadual e já fica o convite aí para você vir assistir a próxima. Na próxima semana a gente vai ter mais uma edição, já tem mais novidades para a gente divulgar. Eu estava segurando publicar esse vídeo para a gente conseguir colocar o máximo aqui, mas se eu fosse ficar segurando mais ia demorar. Então já vai vir uma próxima edição nessa outra semana com mais empresas que estão ingressando aí no transporte interestadual. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like que ele é mega importante para nós. Se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda. E claro, compartilhem esse conteúdo nas redes sociais de vocês para outras pessoas também saberem que a Expressão Luiz está ampliando sua área de atuação. A Expressão Damantina está ampliando sua área de atuação. O que é bem legal, eu gosto de ver as empresas crescerem. Eu vou ficando por aqui e até a próxima edição do quadro Radar Interestadual. Fui!